O que pode ser feito em relação às marcas que ainda não atingiram a meta da redução? Olha, há um esforço muito grande, em primeiro lugar, porque como nós estabelecemos um acordo voluntário com a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, a maior parte das indústrias são afiliadas e signatárias deste acordo. Então, nós acreditamos que elas foram um grande esforço de adequação. Com aquelas que não são, nós faremos um processo administrativo comunicando o achado do exame laboratorial e requerendo que as indústrias façam as adequações necessárias. Aí é uma ação da Vigilância Sanitária, mas o importante é que hoje a gente conseguiu um resultado muito positivo, um resultado já nesses três produtos avaliados. Agora, a cada período, nós vamos também dando a divulgação dos demais produtos que estão sendo avaliados. Mas essa redução, ela se materializa numa redução importante, que foi 3,8% menor o número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, prematuras. Ou seja, a gente sabe que o sal, em excesso, ele tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares e isso começa a ser enfrentado, não só com esse maior controle do teor do sal nos alimentos manufaturados, industrializados, como também, na maior parte do que é importante agir, que é na diminuição espontânea que as pessoas, ao prepararem sua alimentação, elas acabam adicionando excessivamente. Ou seja, ter uma alimentação saudável em casa e adquirir produtos industrializados que vão progressivamente reduzindo o teor do sal, é fundamental para ter mais saúde da população brasileira. Ministro, apesar do número da indústria ter diminuído, a quantidade de sódio, as pessoas ainda acreditam que tem um consumo adequado, a maioria das pessoas acreditam que tem um consumo adequado de sódio. Qual é o desafio agora? Olha, em primeiro lugar, esclarecer à população as ações de prevenção, de promoção, usando os meios de comunicação. Apenas 15% da população brasileira acha que faz uso abusivo de sal, ou seja, a população acha que consome uma quantidade de sal que não é prejudicial à saúde. E o inquérito que foi feito demonstra que nós fazemos um consumo excessivo de sal, muito excessivo de sal, muito acima da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Portanto, esclarecer o quanto é importante tirar o saleiro da frente, de cima da mesa. Quer dizer, progressivamente, fazer esta redução é um hábito muito saudável, tanto nos alimentos preparados em casa, como na aquisição de produtos alimentares que são industrializados. Porque é decisivo na redução do infarto, na redução dos derrames, do AVC, quer dizer, no controle de uma série de doenças cardiovasculares, é tão importante quanto diminuir o cigarro, diminuir o teor de uso de álcool, como também aumentar as atividades físicas, controlar o sal em excesso na alimentação. Ministro, as coletas vão continuar acontecendo até 2015, pelo que eu vi, né? E quando é que sai o resultado total? A gente tem uma ideia? Então, há um acordo por um conjunto de produtos. Agora, nós liberamos os resultados para macarrão instantâneo, para pão de forma e para bisnaguinhas. E agora, no final do ano, uma outra quantidade de produtos que estão sendo avaliados, tanto do ponto de vista do teor de sal que apresentam no seu rótulo, na pesquisa feita pelos laboratórios de saúde pública, será apresentada agora no final do ano. O ano que vem, mais uma outra leva de produtos. Mas a ideia é que este acordo estabelecido com a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, ela não pare nesse período. Ele consiga ter continuidade e tenha resultados suficientes para a gente reduzir o teor de sal de 12 para 5 gramas, que é fundamental e é um compromisso, uma meta que nós estabelecemos no Brasil e que vai ter uma importância muito grande para diminuir a carga de doenças e de mortes que são preveníveis se a gente tiver, de fato, uma diminuição do uso do sal na nossa dieta. Ministro, você pode explicar essa questão que o Ministério não quer banir da alimentação o sal, apenas diminuir, né? Claro, o sal faz parte dos nossos hábitos alimentares. O sódio é um componente importante na nossa saúde. O grande problema é o uso em excesso, tá certo? E, portanto, não se trata de banir o sal da alimentação, mas de fazer com que nós tenhamos uma diminuição, tanto nos produtos industrializados, como naqueles do sal que a gente adiciona no dia a dia ao produzir os nossos alimentos em casa, tá certo? Haja uma diminuição substantiva. Esse hoje é um desafio não só do Brasil, é um desafio da Organização Mundial de Saúde, tá certo? Porque a correlação entre doenças do aparelho cardiovascular, claro, hipertensão, entre o infarto, o derrame e o uso do abusivo do sal na nossa dieta, na nossa alimentação, é mais do que comprovado cientificamente. Ministro, e as indústrias de mais estados vão passar a ser analisadas também? Sim, na verdade a gente trabalha primeiro com uma amostra, com análise de rótulo de todos os produtos, e trabalhamos do ponto de vista de análise laboratorial por uma avaliação amostral, mas que é bastante significativa do universo do nosso país, certo? E a metodologia estabelecida pela nossa área técnica permite que a gente, de fato, tenha, inclusive, uma representatividade dos diferentes hábitos culturais que nós sabemos, alimentares das diferentes regiões brasileiras.